Mimar muito é um problema? Claro que é um problema para pessoas, para qualquer indivíduo. Mimar é um problema, sempre é um problema. A gente sabe que é um problema. Por exemplo, gosto de pegar a minha cachorra no colo e dormir com ela. Vai depender muito de cada situação. Tipo assim, numa situação que sua cachorra está com medo de você pegar no colo, você está dando um reforço inadequado. Agora, sei lá, você vai dormir e colocar ela na cama, se para você tudo bem, tudo bem. Agora, sei lá, uma outra situação. Está passando um cachorro, ou então você vai atravessar a rua. E aí você põe o cachorro no colo para atravessar a rua, isso é mimo. Você vai subir uma escada. Aí você pega o cachorro no colo para ele não subir a escada, isso é mimo. Tem várias situações que são mimos, né? Você tira a possibilidade do cachorro agir como um cachorro e tenta transformar o cachorro num ursinho de pelúcia. Então, mimar muito faz mal. Gente, eu mimo também, tá? Mas não em excesso. Nada em excesso faz bem. Mimar muito é um problema? Sim, é um problema. Muito hot dog é um problema? Sim, é um problema. Muito McDonald's é um problema? Sim, é um problema. Agora, uma vez ou outra, não tem problema. Não tem problema. Boa!